Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Guto, estou fazendo um mochilão aí pelo mundo. No momento estou aqui na cordilheira do Himalaia, na Índia, fazendo uma baita aventura de moto. Estou amanhecendo por aqui, estou saindo da minha hospedagem. E hoje, se aventurar, hoje praticamente vai ser o primeiro dia. O vídeo anterior foi uma viagem de teste para me ver minhas primeiras impressões sobre roupa, frio, altitude. Mas está tudo ok, me adapto super bem. Quem é novo aqui, caiu de paraquedas, já se inscreve no canal, deixa aquele like. Essa moto aqui é a Royal Infield, é uma 350 cilindradas. É a moto mais conhecida da Índia, é uma marca que foi feita no Reino Unido, mas transferiu pela Índia, agora é da Índia. Então, é uma moto muito conhecida, estilo meio Harley. Essa é a clássica, aquela ali é a Himalaia, que é feita para a cordilheira do Himalaia mesmo. Ela tem o próprio nome, está vendo? É uma off-road bem mais top. Mas é muito pesada, gente. Eu estou enfrentando estrada com gelo, liso. Então, a moto tem que ser mais leve possível, caso cair, não machucar também. Então, simbora. A primeira partida dela, o cara falou que é para ligar no clique, não na partida elétrica. Vou puxar o alfogador aqui, para não sugar a bateria da moto, porque o motor é bem pesado. Vou colocar o neutro aqui. Bater o clique aqui agora. Tá, tôzão da bicha aqui, hein? Confesso para vocês que eu queria estar fazendo essa viagem com uma scooter. Além de ter espaço para me colocar minha mochila na frente. É uma moto super leve, não precisa ter embreagem. Anda super bem. Eu fiz o Vietnã inteiro com uma scooter. Se você não acompanha esses vídeos ainda, volta aí uns vídeos atrás, onde eu viajei pelo Vietnã de moto. Foi uma experiência incrível. Agora aqui eu não sei como eu vou amarrar minha mochila. Vai ter que ser nas costas mesmo. E é isso. Esperar esquentar um pouquinho para a gente poder partir. Tá bem desconfortável essa mochila aqui atrás. Muito grande. Eu vou ter que afrouxar um pouquinho aqui a alça para ela encostar atrás do banco, entendeu? Tá pesando as minhas costas. É mais uma viagem também de poucos dias. Então, vamos sugar um pouquinho aí, mas não dá nada não. Muito bonita a cidade aqui, gente. É uma espécie... Parece muitas cidades aí do sul, gramado, essas cidadezinhas. Olha aí essa. Say hello! Say hello to Brazil! Os indianos adoram aparecer, cara. Eles adoram a câmera. Eles vi você filmando e fica atrás fazendo gestos. É um barato. Bom, aqui começa o calçadão de Manali, onde está aquela estátua ali, ó. Aí possui vários comércios, restaurantes aí, de todas as variedades de comida, tá? Não só indiana, eu vi japonesa, árabe, Brasil eu acho que não tem não, brasileira não. Mas de boa. Esse dia eu estou vendo bastante gente com os rostos pintados ali, vocês estão vendo? Eu não sei qual que é a cultura de pintar o rosto, rosto vermelho, amarelo, roupa. Tudo pintado, muito interessante. Vamos parar ali, vamos mandar um salve para vocês aí. Say hello to Brazil aí, ok? Say hello to Brazil. Say hello to Brazil. Say hello to Brazil. Say hello to Brazil. Ae, agora sim, ó. Say hello to Brazil. Say hello to Brazil. Thank you. Bora! Bora! Meu, a viagem é sobre isso, gente. Se conectar com as pessoas. Não é mostrar lugares, histórias. Ah, eu não gosto dessas coisas. Eu gosto disso aí, ó. Gente da gente, somos todos irmãos Perante a Deus, tudo sangue Vai para o mesmo lugar Muito top Nem sei como está meu rosto Rapaz, está tudo amarelo Vai ficar assim Vamos embora Olha o tamanho daquela ave ali gente Uma espécie de urubu Está parecendo um avestrui Caramba Olha o tamanho, ele vai estar tentando subir Nossa, olha lá quantos outros camuflados lá Caramba Caramba Que ave quer sair, não é urubu rei Não é Olha, da cor do mato Quantos Meu Deus Que lindo Cenário muito bonito, olha só Essas cedros aí Esse rio verde Muito bonita aqui a estrada Não estamos, estamos em baixa altitude Mais rodovia mesmo Não pegamos ainda as estradas bonitas Não sei se nesse vídeo Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha Estamos Mãe, bicho O cara tem uns dois metros de envergadura ali Não sei se nesse vídeo Hoje vamos pegar altas altitudes Eu acho que é mais essa rodovia mesmo Rodar aí uns bons quilômetros Até chegar na próxima cidade Acampar lá E amanhã Eu fazer esse rolê aí Bom, estamos chegando Num pedágio aqui agora Aqui está cobrando para voltar Ali cobra para ir Eu não sei se moto paga No Vietnã Moto não pagava Era só carro, né Vamos ver uma moto passar aqui Para ver se passa Parece que moto passa direto Passa mesmo Não sei se é ilegal Ou se é permitido Mas Passa direto Show de bola Menos uma coisa para pagar Pessoal, olha só que estrada mais linda Por enquanto não tem gelo Mas Olha esse relevo Uma espécie de vale É Passa esse rio aí Esse verde esmeralda No meio dessa montanha De cedros aí Mão Magnífico Que lindo Já rodamos aí uns 50km Nosso destino está mais de 30km para frente Vamos lá Essa é uma espécie de vilazinha aqui Tô achando que é um carnaval Essa festa, viu Eu tô achando que eles estão no clima de carnaval aí Olha a galera dançando É festa, bicho É festa Ai, que da hora Eu preciso parar para mim O que significa isso, cara Tão comemorando Mas não estou comemorando com coisa Olha só que loucura aí A estrada é tão apertada Que agora engarrafou Engarrafou aqui Na verdade é um ônibus ali na frente Olha lá Um ônibus e um carro lá Não passa Então vamos ter que dar ré aqui E esperar resolver Vai ter que virar e voltar Caramba De deixar as motos passar, né Mas acho que também está engarrafado lá Caraca Deixa eu virar aqui Então vai dar ruim Olha lá Tá vindo, tá vindo Os carros tudo colados aqui agora Para ele poder passar Olha os passinhos, gente Caramba Estrada perigosa, hein Embaçado essa câmera Um minutinho que eu entrei ali Para comprar uma água aqui E um biscoitinho Que eu não comi nada até agora Está na hora do almoço Aliviou o trânsito aí, ó Um minutinho Vou tomar um golo de água aqui Tirei a mochila também Pô, 20 quilos nas costas Vai cansando a gente Já que eu continuo Situação curiosa aí agora Olha esse paredão de montanha Sem chance de alguém Conseguir escalar Ele é, tipo Tá ali ter caso Alguma coisa E olha lá Tá pegando fogo lá, ó Mas olha só Não tem ninguém, ó Como que ele foi O que chegou lá Eis a questão Pronto Descobri o que significa As cores, a festa Vocês estão achando Que é só brasileiro Que arruma festa Feriado Os indianos também Essa festa Significa a chegada Da primavera O fim do inverno É a chegada Da primavera E também Tem outros significados Como celebrar A fertilidade O amor O triunfo Do bem Sobre o mal Mas o principal significado É sobre a chegada Da primavera Por isso que eles Comemoram Dança Olha que legal Aí, ó O brasileiro Já pode arrumar Uma festinha aí Mais um pede Ah, chora o pau Aí, pessoal Os indianos também Joga bet Tá achando que bet É só no Brasil Olha lá Ai, meu Baseei minha infância Jogando esse jogo Cara, que demais Um espacinho bem legal Ali Se pudesse montar Barraca Passava a noite Aí, na beira do rio Olha Que linda Falando pra vocês Que a estrada É perigosa Olha O carro desbarrancou Aqui, ó Olha onde o carro Foi parar lá embaixo Gente Que perigo, hein, mano Aí tem um guincho Puxando ele aqui, ó É muito perigoso, cara Fala Aí o pessoal Joga a gente Pro barranco Tem que tomar muito cuidado Vocês acreditam em energia? Eu fico brincando muito Com vocês aqui Deixa o bigodinho Pra parecer indiano A camiseta Pessoal É... Cara Nossa mente Cria uma energia O nosso corpo Tava passando um pedágio Parando todas as motos Ali A fiscalização O cara olhou pra mim O policial Seu bigode A vibe O cara mandou passar Entendeu? Eu não passo mal Com as comidas deles Assim Porque o povo vem pra cá Fala que passa mal Até agora Eu bebo água na torneira Aí Toma aí As comidas de rua Que vocês veem Não passo mal, cara Rapaz Eu tô muito idiando De verdade Ah, e tamo passando aqui N Uns lugares, ó Possui os campings Tá vendo? Só que os campings aqui É... Já tem as barracas deles Você não precisa montar a sua Então eu vou ver Quanto, ó lá Vamos ver quanto Que sai um campingsinho Desse aí Mas o meu destino Não tá mais na frente ali Olha só Como o bondão É todo Todo colorido Vamos lá Muito linda Aqui a mata Aqui, ó Muito linda Se vocês não sabem, gente Eu tô com medo De uma coisa O tigre de bengala O tigre de bengala Que tigre Coisa mais linda Ele é da Índia Ele é aqui E ele vive solto aí Então, é... Tipo, a Índia Tem 75% dos tigres Do mundo Aqui Nessas matas Imagina só Eu tô acampado Velho um tigre Desse aí Santa Bárbara Vamos chegando aqui Na minha atração É onde a gente vai parar Vamos arrumar um estacionamento Aqui agora E mostrar pra vocês Uma coisa curiosa Que tem aqui Ó, tem estacionamento aqui É, até a vaquinha Entrou na brincadeira Você entrou na brincadeira Ou você foi forçada, minha amiga? Você foi forçada a entrar na brincadeira, né? Mas bem-vindo à primavera E ó, quanta merda de vaca Isso é que eu sou Tudo é o que você cagou ali, hein? Bom, já estacionei a moto É... Estamos chegando aqui agora Na cidade de Manicaran, pessoal É uma cidade muito conhecida aqui É, olha como é tão lindo aqui Os efeitos Por que que ela é conhecida? Porque ela tem um famoso templo hindu aqui Que ele é conhecido Por suas nascentes de água fervente, gente Vocês sabem que a gente tá na montanha Aqui com gelo, né? Mas olha ali o templo Bom, a temperatura aqui já tá muito quente Aqui dentro É... Vamos ver, hein? A gente tá entrando aqui É... Eu acho que não pode filmar Não tô vendo ninguém filmando Então eu tô com o celular mais de estrela Pra não tomar um xingo aqui, né? Mas... É... Fechado Mas tem que entrar aqui dentro do templo Uai, cara Tem um cara deitado dormindo ali Uai, aqui não tem nada, não Estamos aqui onde tem uma piscina gigante Aí eu tô passando a mão na água Pessoal, a água tá fervendo Eu acho que é até demais Eu não conseguiria entrar aí dentro Tá muito quente Vocês não tem ideia de como tá quente, sabe? Eu acho que não dá pra entrar, ó Eles banham pra lá de fora Tá muito quente aqui Tá muito quente, tá muito quente 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 depois de uma almoção dessa aí 0800, ah rapaz se eu entrar na água aliás eu passo mal mas que incrível gente, é fantástico, certas coisas não dá pra me descrever pra vocês, que as vezes eu não posso filmar ali, mas é uma imersão cultural tão grande você tá sentado lado a lado de pessoas, ser humanos como nós, mas com culturas religiões, costumes totalmente diferentes, sabe eu fico ali, eu tava almoçando e olhando aquilo, imaginando fantástico cara, é só viajando pra sentir isso, é onde eu tô é muito louco é, nossa umas emoções incríveis, que não dá pra descrever pra vocês bom, aqui embaixo possui outra piscina muito maior e essa aqui tá com água morna tá um quente, bem quente mas assim, tá suportável, entendeu é como chuveiro no verão, aquele outro tá como chuveiro no inverno aquele outro lá, mesmo estando frio, que não dá pra entrar, mas aqui dá, ó cara, a galera vai que doido, cara ai, tô com vontade eu acho que eu vou entrar, gente ah, eu não vou ter outra oportunidade, não só se vive uma vez, meu povo se embora vamos ver vamos sentir essa agarra ó, é quase que eu derrubo a câmera vamos entrar ó, vou só desequipando aqui garrafa d'água né, pra ser duro meu, que top, cara ai experiência que a gente leva pra vida toda, cara não, não existe nossa senhora, a água tá quente pra caramba, povo uma água acho que cheira não sei se é porque tem muita gente aqui ou se é porque é uma área uma água ah, que vem vulcânica, né então é uma área que tem muito não sei, alguma propriedade ferro, enxofre, eu não sei mas, meu é um cheiro bem forte a água mas tá mó quente aqui que massa, cara vocês estão sentindo que vocês estão aqui junto comigo? porque vocês estão nossa, tá ficando muito quente aqui aqui não dá não, ó ela cai ali, a água então, aí dá uma espalhadinha a mais, entendeu? cara, que demais, mano ó, o banhão de hoje já tá garantido, hein o banhão de hoje já tá garantido que conexão, gente não cansa de falar, cara meu, e olha que depois eu vou fazer uma reflexão bacana com vocês sem condição agora e acho que aqui é só homens, pessoal não tô vendo mulher nenhuma eu acho que é mais homens aqui e é isso vou curtir um pouco aqui agora já que eu volto deu uma paradinha aqui agora que eu queria fazer uma reflexão com vocês vocês sabem que esse canal, né, pessoal não é um canal normal que mostra lugares é um conteúdo sobre a minha vida minhas aventuras os meus desafios os meus sonhos e eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre sonho é o que você tem feito pra realizar os seus sonhos é... porque sonho, gente sem trabalho duro sem esforço sem abdicação não é sonho aí é delírio é... por que que eu falo isso? se... há cinco anos atrás quando eu imaginei fazer uma viagem comecei com esses planos na minha cabeça sobre ter uma Kombi viajar se eu falasse que eu estaria um dia na cordilheira do Himalaia viajando de moto tomando um banho em águas vulcânicas com indianos ainda sem falar inglês as pessoas iriam rir de mim, né e por muito tempo riram mesmo quando eu criei o canal muitos é... que às vezes até pessoas próximas que acho que você ia pensar que ia te encorajar falavam larga a mão dessa bobeira arruma um trabalho normal isso aí não é trabalho é... até parece que isso aí vai te fazer viajar mas sabe quando você segue o seu coração uma voz que tem dentro dele e essa voz, gente é Deus por isso que eu falo pra vocês Deus Ele não te dá um sonho que você não possa realizar Ele não te dá um sonho impossível só que requer esforço trabalho fé acreditar no tempo de Deus olha, faz cinco anos que eu comecei a pensar em viajar olha o tempo que eu estou hoje, graças a Deus tenho meu espaço aqui vocês me acompanham sou eternamente grato e Deus tem me concedido todas essas maravilhas imagina nem um jornalista aí toma banho numa piscina vulcânica com tal tomou tá vendo? então é isso aí, gente siga o seu coração se antes de eu fazer essa viagem eu perguntasse pra alguém o que vocês acham de eu viajar num lugar a temperatura está menos 10 tem gelo tem não sei o que eu nunca tive esse contato não estou preparado fisicamente as pessoas iriam te desanimar não iam? eu segui meu coração a voz que falava vai você vai curtir demais e olha aí olha o que eu estou colecionando gente eu estou fazendo a minha história vocês entendem isso eu estou conquistando coisas que ninguém vai me tomar ninguém vai roubar de mim essas memórias coisas que eu vou levar pra vida toda então não sei qual seja o seu sonho siga o seu coração cara não escute nada de pessoas não é que as pessoas são ruins só que o seu sonho não é o sonho daquela pessoa entendeu? siga o seu propósito o seu sonho que eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos aí como eu tenho colhido muita gratidão a Deus Deus sempre realizando as coisas na minha vida sem Ele eu não sou nada por isso que sempre eu estou falando pra vocês isso aqui é tudo graças a Ele e é isso aí isso aqui eu queria falar com vocês agora bora achar um lugar pra dormir que tá ficando tarde aí conseguiram tirar o carrinho de lá hein gente tomara que não tenha morrido ninguém né mas nossa tá bem amassado já tá dando 5 horas bora caçar um campo aí pra gente poder se hospedar vamos eu vi uns legal ali na beira do rio vai ser frio né mas vamos lá estamos na saga da hospedagem agora gente acabei de ir lá embaixo tá vendo aquelas barracas lá só que tá dando 130 reais a diária as outras ali 120 eu tô acostumado a pagar aí nos quartos 20 25 no máximo 30 então não dá 130 reais uma barraca ô louco vamos ali mais pro centro vai ter que ser quarto mesmo eu queria um rolezinho mais raizeira mais aventureiro mas vai dar não vai ter que ser um quartinho mesmo tá vou pagar uns 30 reais no quarto vocês vão ver bom tem mais um camping aqui tá vendo vamos descer lá embaixo é eu vou deixar a moto aqui tranquilo vamos descer lá perguntar quanto que é a hospedagem é bem na beira do rio olha bem bonito chegamos então na nossa hospedagem de hoje é pessoal negociei aqui tava 63 reais aí eu chorei deixou por 50 reais tinha um quarto também lá por esse valor mas um quarto não teria essa vista né olha isso tá começando a chover ó mas meu quarto é o número 9 aqui vamos mostrar pra vocês como é uma barraca gente como é uma barraca vamos ver o que tem dentro aí eu já joguei só minha mala ali foi ele acertar mas vamos abrir a porta aqui e mostrar pra vocês preparados para conhecer uma barraca por dentro meu é uma espacosa olha aqui pra vocês verem olha isso tem uma cama de solteiro uma cama de casal né por 50 reais se tivesse mais pessoas aí eu não sei se é o preço da barraca ou é por pessoa né mas muito espaçosa ó tem aqui as tomadas três bicos de tomada aí ó o luz né e onde que é o banheiro aqui tem um banheiro como que será que é o banheiro aqui dentro esse aqui então é o meu banheiro ó temos uma pia temos um vaso e temos um chuveiro a princípio era um chuveiro né ai meu Deus do céu é o chão é chão batido mesmo de cimento né porque é uma barraca então ó pra você ver as paredes são bem curtas essa parte da alvenaria aqui do do banheiro e aqui também vocês podem reparar aqui tá mó gostosinho fizeram um tapetão aqui mas é chão também eu acho que barraca mesmo material de pano é só as laterais e o teto mas muito interessante ó gente alguém tá querendo comprar um banho aí porque ó lá nem água tem vou vender hoje eu vou vender já tomei banho vem falar que eu já tomei banho hoje foi com uns 50 caboclo do meu lado mas tomei então tá tranquilo ó tá começando a chover tá dando uns trovão feio rapaz já já desce uma avalanche lá de cima eita lasqueira tá um breu aqui pagou acabou a luz aí que tá o frete do celular tamo aqui a gente tá no vídeo bom já escureceu por aqui deu uma chuva tá um friozinho né pra variar o amigo acabou de vir chamar eu aqui pra me jantar é aqui no camping tem janta é dinner né dinner é janta e tem café da manhã também gratuito olha que coisa boa vamos ver o que tem então né o almoço já foi 0800 agora janta sempre é bom economizar um pouquinho né só que tem pimenta né mas vai que vai bem enfeitadinho aqui o camping ó eu não sei o problema que o meu celular tá gente tá vendo as luzes fica soltando esses raios ó se alguém souber a tela falaram que Guto limpa a lente pô a minha lente tá limpa eu passo toda hora o paninho mas não sei o que que é vamos ver aqui se tem se tô aguardando se tem eu aqui vamos ver hello say hello say hello to brasil hello é isso aí parece que é aqui ok é say hello to brasil hello hello você é meu anfitrião aí gente welcome to the sun yeah they are on your table we'll show you on your table ah ok e olha a lua que coisa mais linda gente olha no meio desse cedro olha fantástico vamos sentar aqui guardar a janta chegou o rango aqui hello o cara tá me servindo aí ó ok arroz olha tem lentilha ó lentilha é lentilha não é acho que é lentilha é massa ok não põe muito não moço vai que eu não gosto arrozinho tá bem branquinho ó deixar servir aí ai tô muito indiano cara ai tô muito indiano não põe muito não moço meu tuk tuk não aguenta mais pimenta o melhor aí não deixou o arroz ué ué moço porta aqui ué o homem fugiu com o arroz eu entendi agora gente vocês imaginam o frio que tá aqui tá sem internet eu não tô conseguindo ver a temperatura mas tá muito frio cara deve tá dando sei lá menos 7 ou 8 minha boca tá tudo rachando chegou aqui também o chapate né que é o pãozinho deles acabou de fazer quentinho é eu vou levantar aqui que eu vou ali pegar um pouquinho de arroz antes que o rapaz detorna com o arroz por que sentar sozinho né juntei com a galera aqui tão tudo na mesma mesa aqui ó vamos puxar mais uma mesa aqui também sentar todo mundo família simplesmente uma delícia eu já vou falar a verdade pra vocês pessoal eu não tô nem sentindo pimenta mais eu tô achando não é que eles não tem pimenta eu acho que eu já acostumei tá muito gostoso ó vamos pegar uma aguinha aqui também agora parece que saiu do freezer tão gelado e eu vou falar pra vocês eu não como mais de colher não a colher tá aqui eu vi essa camisa e eu lavo a mão viu gente vocês falam não vê às vezes eu não filmo mas eu lavo a mão é agora eu não lavei não é importância ó gente vai rolar uma fogueirinha aí a galera tá acendendo um foguinho aí vai esquentar desse frio mas acho que eu prefiro as cobertas eu vou pra casa good night bom meu povo então é isso aí já tô demais das cobertas aqui tá muito frio gente muito, muito, muito frio deu uma chuva ainda acho que aí esfriou mais ainda tava uma delícia a janta muito boa mesmo nossa foi uma das melhores comidas que eu comi muito top espero que tenham curtido esse vídeo de hoje tenham se divertido então se gostaram aí deixa aquele like se não é inscrito no canal se inscreva compartilha com seus amigos aí que for que nossas aventuras possam atingir mais pessoas e esse vídeo então vai ficando por aqui forte abraço pra vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo que eu vou dormir aqui que amanhã cedo dá vamos meter a marcha novamente a gente